Turma, uma dúvida que surge aqui com muita frequência é qual protocolo de suporte básico de vida nós devemos utilizar no Brasil. Eu tenho discutido bastante que existem diferentes protocolos que são oriundos do UCOR, do International Liaison Committee on Resuscitation. E esses diferentes protocolos, eles têm algumas preferências que acabam mudando, variando. Nós temos o protocolo da American Heart Association, temos o protocolo europeu, temos o protocolo sul-africano, japonês, australiando com neo-zelandês, que são os cinco oriundos do UCOR. E afinal, qual é que eu tenho que utilizar no Brasil? Se o protocolo europeu às vezes ele acaba divergindo do americano e por aí vai. Bom, primeiro porque eles divergem. Existem os princípios que são os mesmos em todos esses protocolos, isso não muda. Mas o que muda é a preferência. Ah, é 30 para 2, é 15 para 2, tenho que checar o pulso ou não, vou fazer ver, ouvir, sentir ou não. Esse tipo de coisa acaba variando um pouco. Quando a gente vai ensinar SBV, é muito importante pensar na estratégia de como ensinar isso. Nós temos que ensinar de forma simples, objetiva, com linguagem adaptada para o público que está assistindo. A estratégia da American Heart Association é uma estratégia mais global. Eles pretendem ensinar isso para muitas pessoas, em vários continentes, e por isso o protocolo talvez é ainda mais simplificado. Já o europeu, o australiano, eles têm mais públicos específicos locais. Então, o Brasil aqui, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a principal autoridade nesse assunto no Brasil, acabou optando por disseminar o protocolo da American Heart Association aqui. Por que eu digo isso? Recentemente, em 2019, agora há pouco tempo atrás da gravação desse vídeo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou um guideline de reanimação cardiopulmonar recente que envolve RCP, no SBV, no suporte avançado, parte de taquiarritmia, bradier, ou seja, emergências cardiovasculares. E esse guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu vou deixar aqui por sinal na descrição, que está excelente, muito bem escrito, com excelentes algoritmos, muito, muito bem desenhado, ele foi baseado na American Heart Association. A gente vê que são exatamente as mesmas preferências que estão recomendadas. Analisando, dá para perceber isso nitidamente. Então, primeiro, eu queria parabenizar a Sociedade Brasileira de Cardiologia por ter esse documento. Muitas pessoas me perguntam, ah, Léo, eu quero um documento em português. Aqui está tudo em inglês, está difícil de entender. Nesse, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, está em português e muito bem escrito, muito bem desenhado, os algoritmos estão lindos, até melhor do que a da American Heart Association. Minha única crítica construtiva seria que ao invés de fazer um único documento de mais de 200 páginas, com tudo de SBV, SAV, etc., eu faria como é o europeu, como é o australiano, com documentos separados por assunto. Aí fica mais fácil você baixar o PDF e estudar aquele assunto específico. É assim no europeu, é assim no australiano. O sul-africano acaba que são só algoritmos, tem quase nada. E o American Heart Association acaba que ele agrupa um pouco mais, mas não tanto. Tem a parte de SBV e também dá para baixar de forma separada. Acho que esse documento de mais de 200 páginas assusta um pouco e até fica mais difícil de achar o conteúdo. Mas está muito bom, está muito bom o conteúdo, então por isso eu vou deixar aqui. Então, respondendo a pergunta aqui do título é No Brasil, vamos disseminar de forma padronizada, enfatizar os protocolos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a mesma coisa da American Heart Association. Olha, mas por que você continua falando dos outros guidelines? Porque quando eu estou me comunicando aqui com o principal público-alvo desse canal, que são profissionais da área, estudantes da área de saúde, de APH, o meu objetivo aqui é trazer uma forma de pensar criticamente, de entender as coisas, de se aprofundar um pouco mais. Por isso que eu gosto de trazer os demais protocolos, para a gente entender, os princípios ficam ainda mais claros, por a gente perceber que existem preferências de recomendações. E não necessariamente você vai estar brigando ou entrando em atrito com pessoas que vão, às vezes, falando de uma coisa, de uma preferência que varia, que é diferente, porque essa preferência, às vezes, ela existe. Então, por exemplo, um engasgo, o que é que tem que fazer? Um paciente consciente com engasgo total. A American Heart vai lá dizer, a manobra de Heinrich, no curso de IBLS, por exemplo, a compressão abdominal, mas você vai para o europeu, para o australiano, para o sul-africano, varia. Às vezes, a compressão torácica, tapotagem nas costas, alternando ambos. Então, não é necessariamente, a única resposta certa seria a compressão abdominal manobra de Heinrich. A própria American Heart Association, no texto do seu guideline, fala dessas outras possibilidades. Então, a minha ideia de trazer é ampliar a discussão, ampliar o entendimento, e a gente, de fato, entender do que é que se trata e não ficar decorando uma recomendação. Decorar uma recomendação é muito bom para quem não estuda o assunto, para quem está começando, para quem não tem experiência. Decora uma recomendação, tem chance de fazer algo um pouco melhor. Mas lembrando que o protocolo não é aquilo que tem de melhor, na melhor das hipóteses, o melhor para o paciente. Não é. É o melhor para aquela pessoa, é o melhor para a maior quantidade de pessoas que não têm experiência. Então, é isso o protocolo. Mas nada te impede de ir além do protocolo, de entender as evidências. Quando a gente estuda evidências, a gente começa a entender que nem todas as recomendações que estão no protocolo, elas são recomendações baseadas em evidências de alto nível. A gente começa a entender quais são os níveis de evidências. Essa evidência surgiu de quê? De um ensaio clínico randomizado do cego? Ou uma evidência que é uma opinião de especialista? Porque aquela que vem do ensaio clínico randomizado do duplo cego, com boa metodologia, com bom tamanho amostral, que não tem baixo risco de erro tipo 1, tipo 2, enfim, ela nunca vai mudar essa recomendação. Porque a ciência já achou a verdade, ou o que mais se aproxima da verdade. Já uma recomendação que vem de uma opinião de especialista, de um estudo observacional, de estudos mal desenhados, traz uma evidência fraca que lá na frente pode ser que mude, porque vai surgir uma evidência melhor que mostra algo diferente. Não é que a ciência muda toda hora. Não é isso. A ciência é a ciência, ela não muda. Mas evidências mal encontradas através de estudos mal desenhados, com erros aleatórios, erros sistemáticos, esses vão mudar, porque aquele resultado é um resultado falso. É isso que a gente tem que entender bem. E de um lado eu tenho um nível de evidência, e do outro lado eu tenho um grau de recomendação. Se é uma recomendação forte, vai trazer muitos benefícios, tenho que usar na maioria dos pacientes, ou se é uma recomendação fraca, uma recomendação moderada, ou seja, que eu tenho que avaliar caso a caso se eu vou usar. Então a gente começa a entender além do protocolo, além do guideline, quando a gente começa a estudar um pouco mais esse assunto. Então resumindo aqui, no Brasil, eu mesmo aqui, nós estamos essa semana que eu estou gravando esse vídeo, realizando um workshop online de atualização em SBV. Por sinal, se você está assistindo esse vídeo, aqui na descrição tem um link, é gratuito, você pode estar participando, ou se já passou, provavelmente tem um link para a inscrição para o próximo, que aqui é gratuito, você pode participar, a gente mostra aqui na prática, aqui eu estou até no estúdio do Ibrape, a gente mostra aqui nos manequins, tudo direitinho, como é que faz, você pode se inscrever aqui embaixo, ou entrar em contato com o WhatsApp do Ibrape, tem um número aí do WhatsApp, para você tirar alguma dúvida. Então resumindo, nós vamos utilizar os protocolos da American Heart Association para massificar isso aqui, no Brasil. Eu particularmente acho que o protocolo europeu, ele é melhor no que diz respeito à criança, lá que tem antipediatria, ele acaba sendo mais congruente com a principal causa de parada nessas faixas etárias, que é a parte hipoxêmica, inclusive ele é muito parecido com os protocolos de afogamento da sobrasa, mas a American Heart simplifica, tratando pediatria com a mesma sequência CAB, como se fosse aquela origem cardíaca de PCR, isso é discutível, não tem ainda uma evidência que realmente diga o que é melhor, então a American Heart escolheu uma estratégia europeia, escolheu outra. Mas para a gente não ficar divergindo, a gente sabe que a American Heart é muito forte no Brasil, a gente sabe que a sociedade brasileira é a maior autoridade, então para não ficar divergindo, eu vou ficar ensinando o protocolo europeu, enquanto os demais vão ficar ensinando outra coisa. Não, eu concordo com a gente ensinar, baseado nas recomendações da American Heart, para a morte súbita, para a parada cardíaca, eu não estou falando de afogamento, afogamento aí quem manda é a sobrasa, afogamento aí não tem discussão, é o protocolo da sobrasa. Mas para esses outros casos, eu acho que vale a pena a gente seguir a linha da American Heart de forma uniformizada, é o que a gente faz no nosso programa de formação de instrutores, é essa linha que a gente adota, mas a gente gosta de trazer um entendimento para o instrutor que existem outras coisas, porque ele pode ser questionado. Quando a gente vai ensinar para o leigo, para o profissional que está começando e não tem experiência, vamos ensinar o Beabá, American Heart, Sociedade Brasileira de Cardiologia, vamos seguir essa linha, mas o instrutor a gente vai abrir um pouco mais a mente dele e fazer ele entender também o que existe nos outros protocolos e entender essas diferenças. Então, por esse motivo, eu acabo trazendo essas diferentes preferências em nossos workshops que nós abordamos, e nos vídeos que tem aqui no YouTube, e a discussão fica aí. Bom, se você tem alguma coisa para contribuir, aproveita aqui essa caixa de comentários, vamos trocar aqui essa ideia, se puder também ajuda aí, deixando um joinha no vídeo, porque isso aumenta a relevância, o YouTube espalha para mais pessoas, se inscreve aqui no canal para você estar recebendo os próximos vídeos, eu estou com essa proposta de estar trazendo mais vídeos assim, discutindo dúvidas, coisas mais rápidas, assuntos para a gente poder estar estudando juntos de forma mais frequente. Ok? Então, um abraço, até o próximo.